Este é um novo espaço para os mais pequenos. O que é que tu gostas mais nesta escola? Conta-me lá. Muitas coisas. Por exemplo, os colegas, os jogos. Gosto dos colegas. O que é que tu mais gostas? Conta-me lá. Sem vergonha. Dos colegas. Dos colegas. Também gostas muito dos teus colegas. E tens muitos colegas? Tenho. Mais de 50% do orçamento autárquico de Ponte Lima é destinado à educação. Uma prioridade que tem dado frutos. Nós temos feito um esforço financeiro. Um esforço financeiro no âmbito da requalificação do nosso parque escolar. Estamos prestes a concluir o que estava previsto inicialmente na Carta Educativa com a construção dos dois últimos centros educativos, tal como temos também a fazer um esforço na melhoria do ensino pré-escolar. Numa altura em que os municípios fazem contas à vida, Ponte Lima orgulha-se de ter saúde financeira para dar apoio social às famílias. Os apoios sociais que nós damos na área da educação não irão ocorrer cortes. Antes, pelo contrário, vamos ter a oportunidade de reforçar algumas rúbricas. O Jardim de Infância já está a funcionar há cerca de um ano, mas apenas agora foi formalmente inaugurado, no dia em que a Vila de Arcozelo celebra sete anos de elevação.